Música Estamos aqui na Conceição da Praia para começar mais uma lavagem do conflito. Eu quero dizer do orgulho que eu tenho de ser prefeito dessa cidade maravilhosa e única. Só Salvador tem a capacidade de ser o palco de um evento como esse, que mistura fé, religiosidade e festa. Por pessoas de todas as crenças, de todos os campos, pessoas com várias convicções, mas todos movidos pela fé. Vamos sair juntos daqui da Conceição da Praia, chegar lá na Colina Sagrada para mostrar e renovar essa fé do povo baiano, do nosso Senhor do Bonfim.